Música A porta é passar Vai, relaxa A manucou a manucou aqui Bom, veio um Relaxa, mano Nossa, como se o senhor não pegou, mano? Matou alguém, Rico? Não, não. Veio. Avançou, avançou. Toma. Já foi, já. Veio, tá dando a cara, pô. Tá muito travando. Tem onda. É pra fingir ela, é pra fingir mesmo. Entendeu? Entendeu. Não é pra saber também. Matei dois. Boa, pode. Tem corda ou tem que ligar pros moleque? Tem que ligar pros moleque. Tem que ligar pros moleque, tá sem corda, não trouxe não. Tchau. 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 Amém.